Salve, rapa! Firmeza, tenho andado meio sumido, é verdade, mas é o seguinte, estamos na luta, né, no dia a dia, estamos distribuindo as cestas, estamos tocando um projeto de interferência, inclusive sobre isso, primeiramente que eu quero falar aqui no canal, beleza, rapa? Quero agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra ajudaram aí, tanto desde se inscrever no canal, compartilhando, ou até fazendo as doações. Teve muita gente do canal que doou, e teve muita gente que veio por outros meios também, que doou pra esse projeto, não só o projeto de educação das crianças, mas essa distribuição da alimentação, tá ligado? A gente tá passando por um momento terrível, eu tenho 40 anos de quebrada, rapa, eu mudei do Capão há alguns anos atrás, mas eu vivi 40 anos no Capão, do Valo Velho pro Capão, né, Valo Velho eu mudei com 4 anos de idade. Então você imagina, rapa, o que eu já não vi, e eu nunca tinha visto o que tá acontecendo hoje. Hoje, a gente distribuiu, por exemplo, hoje em alguns lugares as cestas, né, fora que eu fui levar no Campo Limpo também lá pro Guilherme Boulos, devolver o favor que no começo da outra pandemia, ele, do começo da primeira fase da pandemia, ele levou as cestas pra gente, agora eu fui levar um pouquinho pro MTST, as Cozinhas Solidárias, projeto muito bonito que eles têm várias quebradas, beleza? Depois dá uma conferida lá, MTST, as Cozinhas Solidárias, e eu fui levar algumas cestas, né, retribuir, porque vocês chegaram trincando, tá ligado? O canal do Henry Bugalho, os inscritos do canal do Henry Bugalho, meu, muito obrigado. O Henry que fez a chamada, né, avisando do nosso projeto, que é um grande parceiro meu, mas principalmente os inscritos, mano, porque sem os inscritos a gente não é nada, né, rapa? Sem um público que vai lá e autentica isso, então muito obrigado, o dinheiro de vocês ajudou pra caramba, a gente comprou toneladas, meu, não vou falar tonelada, não sei se chegou a tonelada, mas só uma das doações, um empresário anônimo, ele ligou pra gente, isso veio através do próprio canal meu, então, que é muito louco, junto com o Anderson Macedo, né, da Visionários, e o cara não quis se identificar, tá ligado? O Anderson que cuida aqui da rede comigo, o cara não quis se identificar, mas só esse cara doou 8 mil reais em alimentos, 160 quilos diretamente pra ONG e pra gente poder distribuir, então você imagina o tamanho do impacto que deu pra essas famílias. Como eu disse, tá muito sério, tá muito difícil, tá ligado? É um momento que eu nunca pensei que ia ver as pessoas ali dividindo cesta básica no meio pra poder ajudar outra família que ela conhece também. Você imagina, mano, a gente dá a cesta básica, o cara vai lá, quebra o pacote de arroz no meio, dá pro outro, é um negócio de louco, rapa, porque que esse governo, em termos de desconstrução de tudo e até da comida das pessoas, ele conseguiu retirar, beleza? E a gente vai entrar nesse assunto de novo aí. Eu quero agradecer ao canal do Henry, certo? A todos os inscritos dele, ao Ian Fraga, né, que doou diretamente também, o Ian Fraga Montoreano, eu até notei aqui muito grande pra ver se eu não ia errar o nome, Darly Carla Valdez, certo? Júlia Bicalho Cardoso, Márcio Flávio Pereira da Silva, Tiago Campos Carvalho, o Marção Aquino, o escritor, e o Elvésio, certo? Esses doaram diretamente através do meu canal, então muito obrigado. O canal do Henry, mano, na moral, nós vamos passar um vídeo aqui de meia hora falando e não vai falar o nome de todo mundo. Então, muito obrigado a todos vocês, é muita gente mesmo, certo? É muita gente, eu tô muito feliz de poder saber que a internet também faz esse tipo de coisa, rapa. Quem dá do outro lado tá fazendo esse lado bom também, né, mano? A gente deixou o Pix no outro vídeo, o de ontem que a gente postou, tá um Pix meu direto, por quê? Tá no meu nome o Pix, até dá hora de explicar pra vocês. Porque na ONG tem um processo administrativo, a gente tem que entrar o valor, tem que tirar um cheque pelo Bradesco pra depois fazer a compra. A gente tava tão correndo que eu coloquei o meu provisório pra postar vocês do ar e a gente já fazia a compra. Tanto que hoje no meu Instagram já tá lá a foto da gente levando pro Campo Limpo lá pro Bônus, beleza? Então a gente tá distribuindo nas quebradas essa cesta e cadastrando nas outras famílias. Esse mês a gente conseguiu fazer um negócio da hora também. A gente deu duas cestas básicas pras famílias que tinham mais de dois filhos. É uma coisa que a gente não costumava fazer, as famílias cadastradas na ONG Interferência. Então foi uma coisa muito bacana também de você ver os caras levando duas cestas ali, tá bom? Também quero falar um pouquinho de cultura, tá ligado? Aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo aí, tive coragem, finalmente tive tempo de parar. E agradecer as coisas que as pessoas têm me enviado. Tem chegado muita coisa, né? Eu falei que eu sempre ia falar, sempre tô guardando aqui as coisas pra falar. Cara, chegou uma coleção de livros aqui, ó, de Santos, mano. Olha isso aqui, ó. Tá ligado? A história do Rubens de Valdefilho. Olha só. Vida de Cinema. É da Cinezen Edições Literárias. Coleção Santos Film Festival. Certo? Santos é uma cidade muito importante porque eu organizo as coisas dos filmes lá. Esse André Azenha, mano, o cara é terrível. Faz um monte de coisa que tem a ver com o cinema. E esses dois cenos aqui, ó, que estão envolvidos, tá? Então eu tô muito curioso pra ler A Vida do Rubens. Tô muito curioso pra saber a história do Santos Filme, né? É do Santos Film Fest. É o nome completinho. Santos Film Fest. Que vem nesse outro livrinho aqui, ó, bonitinho. Agora eu vou falar pra vocês. O que não vai dar pra deixar de ler rápido vai ser isso aqui, ó. A história da Adélia Sampaio. Meu, olha esse livro. O Segredo da Rosa. Também da mesma Cinezen. É um achado... É aquelas coisas que dá orgulho de você ver, tá ligado? Além de falar da obra cinematográfica dela. Aqui fala principalmente... Traz também, né? Principalmente não, mas traz retratos aqui da família. Traz a história dela, tá ligado? As memórias, né, mano? Ó. Olha que livro bacana. Rapa, vale muito vocês virem atrás disso. Eu não sei como vocês vão fazer. Pesquisa nesse Cinezen aí o pessoal de Santos, né? Coleção Santos Film Festival. É uma distribuição gratuita esses livros. Então, não sei se tem mais lá. Mas, mano, sabe aquela coisa que dá orgulho de você pegar na mão? E você falar, meu, eu vou estudar a história dessa mulher. Finalmente ter um registro sobre essa mulher. Ter uma coisa real, né, mano? Palpável pra gente pegar e estudar. A gente precisa de muita memória, Rapa. Muita memória, não só afetiva, mas muita memória de história, né, mano? De cultura nossa. Então, esse aqui foi um achado tremendo. Muito obrigado, André, que enviou esses livros. Recomendo a vocês, Rapa aí atrás. Também recebo fanzine de tudo que é lado. Vocês estão ligados? Ó. Recebi esses fanzines aqui, ó. Certo? Esse fanzine aqui, a pétala de vidro. Certo? Floresta Bêbada. Esse é o número 5 do Floresta Bêbada. Floresta Sorresta Urbana. Olha essa capa aqui, Rapa. Certo? Doido. E o Piperdiculares. Essa palavra é difícil, Piperdiculares. Tá ligado? É Lapute. Lapute e Amicos. Tá ligado? E outros aqui, ó. O Lendo Bruna Lombardi, do Lapute também. O legal do Alves. Esse Alves é meu parceiro, sempre manda o soninho ali. Olha só, toda vez que eu abro a cartinha dele... Vocês recebem carta ainda, Rapa? Vocês têm essa felicidade que nem eu? Ó. Toda vez que eu recebo uma carta dele, olha o que vem dentro. Quando eu abro a carta, ó. Olha os desenhos que vêm dentro. Se liga. Louco, né, Rapa? Então, ó. É da hora, mano. Muito obrigado para os fanzines. Eu tenho a Fanziteca na minha casa, né, mano? Aí chegou também o livro O Incluso, do Paulo Fabião. Certo? Ó. Um livro, né, mano? Que, com certeza, traz o tema da mobilidade, né, mano? É, ó. Ao Amigo. Referência Ferreza. Um abraço e boa leitura. Paulo Fabião. O Incluso. Ainda vou ler, certo? Pela Cotter Editora, né? Se não me engano. Tá aqui um logotinho da Cotter. Aqui, ó. Tem um logo da Cotter Editorial aqui. Não sei se foi a Cotter que lançou ele todo. Mas, porque fora aqui eu não estou vendo logo. Tem cem das edições, né, na frente. Mas, ó. Super legal. Obrigadão. Vou pôr na minha lista de leitura. Não li ainda. Tá bom? E no mais, Rapa, eu estou trampando, né, mano? Estou fazendo as coisas da Comic Zone. A editora que a gente tem de quadrinhos aqui. E no meio disso tudo, eu toquei um papo muito sincero com o meu sócio, com o Tiago, né? Tiago Ferreira, do canal Comic Zone. Se vocês não conhecem quadrinhos, esse canal de quadrinhos, vai lá, dá uma olhada lá. Que nem sempre eu falo de quadrinhos aqui, por causa desses assuntos nossos, né, Rapa? Vocês sabem que eu sou bem sincero. Dá até uma agonia, né, você falar de alguns assuntos importantes pra nós. Porque a história em quadrinhos, a literatura, é tudo que a gente sabe trabalhar. Mas com tanta carência, né, mano? A gente tá no olho do furacão, né, mano? Você é louco. Você dá um arrasante pelas quebradas, mano. Você é louco. Ó, hoje mesmo eu vou para a Cati, tá ligado? Aí você fala, mano, como que eu posso dar 10 cestas básicas num lugar? Eu tô ajudando o quê, mano? Uma migalha de... Um grãozinho de areia, né? Uma migalhinha de pão perante todo o caos que a gente precisa fortalecer, né, mano? Então, porra, é muito louco, assim. Você se sente, né... À vez você tem uma fila de 50 pessoas pra você dar 5 cestas básicas. Você fala, meu, e agora, né? Que são esses excessos da ONG, né, Rafa? Primeiro a gente faz as famílias cadastradas. E com o excesso de doações de vocês, a gente vai atrás desses outros núcleos, né? Eu não consigo ficar quieto, mano. Não consigo parar quieto. Mas a gente lançou duas obras bem legais pela Comic Zone. E eu vou falar delas depois num vídeo especial, né, mano? Que é o Deus em pessoa. E também tem a ver com a nossa treta, né, mano? Orientar, né, mano? Bater de frente com essas coisas... Essa hipocrisia das igrejas católicas. Muitas igrejas católicas, não todas, mas tá associada pra esse bolsonarismo nojento. Então, Deus em pessoa, ele traz essa coisa de Deus vir pra terra, né, mano? É um livro, assim, impressionante. A gente lançou pela editora. Eu não vou deixar o link aí hoje, que eu tô com a milhão. Mas vocês podem procurar aí, procura na rede, pela Amazon, pela Comic Boom, pela Comics Bookshop, tá ligado? Ou pela própria Loja Monça. São as três literarias aí que a gente sempre indica, tá ligado? E o Crônicas Ameríndias também, ó. A gente lançou o Crônicas Ameríndias, que é um... Eu tive a alegria da minha filha falar... Pai, eu peguei desse instante pra ler, não aguentei, pai. Quis desenho, né? Minha filha é desenhista, né, mano? Ó. Fala, pai, que desenho é esse e tal? Então eu fui ver, minha filha ficou totalmente apaixonada, rapa, tá ligado? Porque são as Crônicas, né? Os índios contando aqui, pequenas histórias, mas histórias muito singulares, histórias muito importantes, assim. Eu mesmo não tinha noção, mano, que eu ia passar por uma experiência lendo um quadrinho desse. Então eu fico muito orgulhoso da gente da Comic Zone estar alcançando, né, mano? O patamar de estar lançando um quadrinho mais diferente do outro. A gente agora tá com o retorno do Messias aí também, que tá saindo do forno. E eu vou pedir desculpa pra vocês se eu não tô mostrando aqui a casa, se eu não tô mostrando mais o projeto gráfico direto. É que realmente, mano, eu me propus uma missão, né, rapa? Em primeiro lugar, é a gente fazer esse corre social. Então, assim, a gente tá se dedicando na editora como nunca. Eu trabalho aqui até mais tarde, muitas vezes. Tô escrevendo um romance novo também, enfim, tô fazendo muita coisa. Voltei com o negócio da onda sofonográfica, pra pegar alguns artistas e lançar o trabalho deles que tava em catálogo, que a gente tinha em catálogo aí, né, então tem toda uma outra coisa rolando, mano. Vocês podem acompanhar pelo Instagram lá, que eu sempre consigo postar uma foto ou outra no Instagram. É Ferrezo Oficial no Instagram, beleza? Mas às vezes aqui eu vou andar meio sumido mesmo, porque a meta é a gente fazer esse corre, que é um corre de vida, né, mano? Um corre que me traz um pouco de sanidade perante tudo isso que tá acontecendo. Tá bom? Então, achar pra vocês, rapaz, se cuidem, se fortaleçam, porque quando isso passar, a gente ainda tem uma grande missão ainda com esse povo. A gente vai ter que fazer muitas coisas ainda. E eu sempre olho por um lado assim, que sorte, que oportunidade incrível a gente poder estar ajudando, e não ser a pessoa que tem que ser ajudada. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Um grande abraço pra vocês.